Não estou disposto a esquecer seu rosto Hoje eu vejo isso e acho que é tão normal Dizem que sou louco por não ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Ai, 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 ai Traz suas mãos para o céu e agradeça se acaso eu tiver Alguém que você gostaria de ter Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Uma matazinha de saber Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu E aí 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 E aí